E a Kay contou para o Gustavo, que assim que o Gustavo saiu, o Ricardo falou Kay, coloca a mão aí no carrinho do Gustavo pra ver se tá quente Porque parece que um dos requisitos da iluminação é você botar o carrinho pra fora A mão em outro carrinho, não sei se é verdade, mas a Kay tá acreditando nisso O Cristiano também, porque o Nincácio falou que acha que ele foi eliminado por fazer carinho no Cesar Black Colocar a mão pra lá, então aí a Kay falou do Ricardo querendo que ela seja eliminada Falou com o Gustavo que não gostou, se irritou Mas agora eles vão ficar quietinhos, eles não vão reagir muito A gente não vai ver a Kay nem o Gustavo reagindo muito Porque como eles não é líder, então creio eu que eles vão ficar quietinhos como sempre ficou E é uma estratégia, cada um tem sua estratégia Se é suja ou não, aí vai da pessoa Comenta aí o que você achou da estratégia do Alface querer eliminar a Kay logo em seguida do Cowboy E aí E aí